Estamos a exigir solução para três ou quatro problemas, porque é possível o Governo nas atuais circunstâncias resolverem, desde logo a reposição da paridade da carreira de enfermagem com a carreira técnica subida de administração pública, por um lado, porque é inadmissível que o Ministério da Saúde considere a licenciatura de enfermagem como uma licenciatura de segunda. Em segundo lugar, exigimos ainda a emissão de orientações relativamente à questão do descongelamento dos pontos, isto é, ainda há inúmeras situações de injustiça que importa resolver e é possível e é necessário e é urgente. E, por último, ainda também mais três ou quatro questões, ou seja, que continuem a contratar mais enfermeiros e que efetivem os enfermeiros com vínculo precário que estão a existir funções, isto porque está demonstrado a enorme carência de enfermeiros através de um excesso de horas extraordinárias que hoje persistem nos serviços e ainda, para além da paridade e da questão das orientações, a questão do pagamento de retroativos a de janeiro de 2018, dado que o Ministério da Saúde diz que está a discriminar os enfermeiros quando não assume o pagamento de retroativos aos enfermeiros de 2018, mas cedido para outros que retroativos são a janeiro de 2019. Estamos aqui perante uma justíssima reivindicação destes profissionais, destes médicos que dão tudo o que têm, que vestem a camisola do Serviço Nacional de Saúde, que merecem respeito, merecem direitos, merecem aumento de salários, merecem uma coisa básica que é o fim da precariedade, não justifica, merecem ser reconhecidos e valorizados, que é a coisa que o Ministério da Saúde e o Governo não têm feito e é tão determinante ao ponto de que são estes profissionais, juntamente com os médicos, com os técnicos, que garantem o funcionamento em muitas dificuldades do Serviço Nacional de Saúde e é por isso que eles são reconhecidos também pelos utentes. Eu, como a Generalidade dos Enfermeiros e dos que estão aqui, naturalmente, estamos mal reposicionados porque o Governo, desde 2018, através da Lei do Orçamento, devia ter efetuado processos de congelamento e reposicionamentos na carreira de enfermagem, não o fez. Portanto, tem muitos enfermeiros que não têm os pontos contabilizados ou bem contabilizados e esses reposicionamentos não aconteceram, como é uma casa. O Ministério da Saúde discrimina os enfermeiros ao valorizar as outras profissões com grau de licenciatura e os enfermeiros que também são licenciados acabam por ficar discriminados porque não tiveram a valorização salarial que outros tiveram. E, além disso, em termos de retroativos, coisa que o Ministério disse que resolveu o ano passado, mas ficaram muitas pontas soltas, fez retroativos a 2022 e, para outras profissões, está a fazer retroativos a 2019. Estamos a ser negligenciados por parte do Governo. Eu não digo que não haja, obviamente, atenção e consideração pela área médica, inequivocamente é importante, mas nós também somos importantes e estamos a ser bastante negligenciados nestas questões e temos questões muito pertinentes que têm vindo a ser arrastadas e que não estão a ser resolvidas.